E aí galera, Fluminense-Pearol, 2x1 pelo menos, poderia ter sido 3, poderia, se o Fluminense apressasse um pouquinho mais o jogo, que é o 2x0, Pearol veio pra dentro, é hora do contra-ataque com o Iônio Gonzalez, que é o único jogador rápido, meteram duas bolas pra ele, ele chegou duas vezes e meteu os dois gols, não gostei desse gol que o Fluminense tomou, marcou bobeira, dormiu a defesa do Fluminense no cruzamento da direita, entrou o atacante livre, 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 tudo bem, era melhor 2x0 pra trazer o jogo aqui pra casa, tá certo, do que 2x1, 2x1 o cara mete um gol aqui e aí, entrou no jogo de novo, então o Fluminense tem que prestar atenção, e o toque de bola do Fluminense, vamos parar com isso, tá complicando, vamos tocar dentro do campo adversário, não no nosso campo, que aí a gente corre risco desnecessário, valeu galera!